Como é que foi pra parar e chegar e entrar no Largado Despelado? Por que que você foi parar lá, cara? Primeira coisa pra parar no Largado Despelado, você não tem que ser normal. Cara, não é coisa de gente normal, não é. Você tem iFood, você tem conforto, gente. Você tá na tua casa, tem iFood, tem internet, tem tudo que você imaginar. Aí você bate uma ideia louca na tua cabeça. Ah, vou pra Colômbia ficar pelado e comer animais estranhos, comer lagarto, comer aranha. Cara, isso não é normal, isso não é normal. Mas vamos começar aqui, sem sacanagem. Cara, primeira coisa é que eu sempre fui muito fã do programa. Sempre, eu sou fã do programa e isso é real. Eu acompanho Largado desde a época que ele estreou. Que eu acho que se eu não me engano foi 2013, eu não vou lembrar, mas eu acho que foi 2013. E aí? Cara, quando rolou a primeira seleção, eu fiquei naquela de... Quando rolou a primeira seleção, eu nem me inscrevi. Eu me inscrevi na primeira seleção. Não, eu me inscrevi sim. Eu me inscrevi na primeira seleção quando eu vi o anúncio. Que é normal, é uma inscrição. Não tem essa parada de ser convidado. Todo mundo se inscreve na parada. Todo mundo se inscreve. Eu sou literalmente uma agulha preta no palheiro. Tá ligado? Que é isso. Mano, eu me inscrevi real. Eu olhei, mano, vou me inscrever. Me inscrevi. Cara, sem sacanagem. Três dias depois, uma pessoa me chamou. É... Oi, tudo bom? Eu sou produtora do... Você se inscreveu aqui e tal. Eu olhei... Cara, sabe quando você demora uns 30 segundos pra processar a informação? Você ficou olhando... Eu fiquei assim pro celular, ó. Não. Chegou por mensagem? Mensagem. Eu não acreditei. Eu falei, caralho, mano. Será que é real, velho? Será que... Não, mas é exatamente isso. Eu falei, cara... É real. Eu falei, é, quero sim. Como sempre, ríspido pra caramba respondendo. Eu respondi a coisas básicas. Eu não sei... Nada de ficar emocionado. Postura. Chorar. Chorar. Olha, Marina, eu vou parar de... Qual é, irmão? Só deixei aí, ó. Marina, aqui, ó. Aqui, ó. Marina, você tá aqui, ó. Coração, tum, tum. Enfim, cara. E aí eu olhei e falei, mano, não. Sustenta a marra, postura. Não, sim. Ah, então. Você vai ter que fazer um processo. Existe um processo muito grande você fazer. Não é, tipo, eu assistir... 14 temporadas de House e eu sou médico cirurgião. É. Porque geralmente é isso que eu recebo pra caralho no meu direct. Não, eu já assisti todas as temporadas. Eu acho que eu consigo. Hum. Eu, ok, ok. É bem assim. Mas eu também não posso me estimar, né? Porque eu não sei. Se você não sabe, né? Então, melhor... Não sei. Então, pode ser que o cara consiga. Falei, irmão, entra no site da Discovery, se inscreve lá e vai ser feliz. Porque é isso. Eu não fico lá limitando ninguém. Pô, mas me indica. E falei, eu te indico o quê, irmão? Eu não trabalho na Discovery. Você acha que tu é o contatinho agora da Discovery? Não, não tenho contatinho. Eu falei, não, mano. Se inscreve lá. Tá aqui o link aí. Pô, mas me ajuda aí. Cara, teve um maluco dos Estados Unidos. Não, eu não sei de que país ele era. Acho que ele é da Índia. Ele começou... Cara, eu tenho isso guardado. Ele começou a me mandar mensagem. Cara, você me respondeu. Obrigado. Pô, meu sonho. Olha aqui. Eu já fiz abrigo. Eu já fiz não sei o quê. Eu moro não sei onde. Eu não lembro. Eu acho que ele é indiano. Ele começou a mandar mensagem. Cara, olha aqui o meu abrigo. Olha aqui. Eu sei fazer filtro. O meu sonho é participar desse programa. Mandou em inglês, obviamente. Eu... Pô, cara. Entra no site da Discovery. Mas me ajuda aí. Me ajuda aí. Pô, irmão. Pô, e dá ligado pro diretor da Discovery rapidinho, pô. Sim, pô. Cara, aí, cara. Pô, dois tempos tu pôs me botar lá dentro. A diretora... Alô, Rachel. É nóis. Alô, Rachel. Mas assim, os diretores, o pessoal da produção e tudo mais, eles são do Brasil ou são lá de fora e... Cara, é muito misturado. Ah. É muito misturado. Pra mim era, tipo, era geral do Brasil. Não, nem ferrando. A galera fala... Você só ouve 385 línguas do mesmo lugar. Que assim, isso é permitido falar? Então, ok. Deu branco, peraí. A janela abriu. Nossa, vai dar um corte excelente. Cara, a produção fica ali. Né? Então assim, existe uma produção ali. Você não fica sozinho. E tem uma produção atrás. Só que eles não entram em contato com você em momento nenhum. Eles não são nem brasileiros. Eles não falam sua língua. Pra mim, eles falavam tudo português. O cara do câmera falava português. Ninguém fala português. E a mulher que mandou a mensagem pra você, por exemplo? Ela fala português. Essa fala. Porque essa provavelmente deve ser a... É, a produtora de cash. Então assim, tem a produção lá. Você não fica completamente sozinho. Mas ninguém entra em contato contigo. Ninguém, ninguém. Você fica lá abandonado. Se você estiver lá agonizando, você vai ficar agonizando. Dane-se. Entendeu? Então assim, cara... Então o processo pra entrar... O processo pra entrar é a inscrição. É a inscrição. Você faz a inscrição. Primeiro passo é a inscrição. Na verdade, o primeiro passo é ter muito ódio. Você tem que ter muito ódio. Sabe que, cara, eu tenho ódio da minha vida, eu vou participar dessa prova.